Antes da inauguração do Parque Escola Adaptado, uma apresentação especial da banda de música da APAI. A banda encanta a todos sempre que se apresenta. A cada música executada, os aplausos das muitas pessoas presentes nesta inauguração. O Parque Adaptado da APAI de Matão já é realidade, que só foi alcançada em virtude do trabalho realizado na escola e a projetos que geram a confiança e o apoio de parceiros. O projeto Parque Escolar Adaptado, incluir brincando. Esse projeto foi apresentado em breve. E é sobre esse projeto, Helene, que você vai falar para a gente. Você, como mentora desse projeto, fala um pouquinho para a gente desse projeto. Como que surgiu a ideia de você bolar esse projeto e apresentar a Embraer? A ideia, na verdade, veio de encontro com a necessidade da escola em ter um espaço para as crianças, na verdade, para promover lazer, mas também outros conceitos de aprendizagem, né? Porque o espaço promove habilidades motoras, intelectuais, dentre outras. E tem um diferencial nesse parque por ele ser adaptado. Por que adaptado? Porque ele possui alguns brinquedos para a acessibilidade de cadeirantes. E isso só foi possível com a parceria realizada com a empresa Embraer, através do Programa Parceria Social 2013, que nos contemplou e que financiou 100% o projeto. Agora, como que é você ver essas crianças, ver esses alunos aí, tão felizes aí, brincando aí? Como é que fica o coração numa hora dessa? Satisfeita? Muito, muito. É muito gratificante, né? Uma vez que, além da necessidade, a alegria da oportunidade, porque não é todo mundo, não é toda criança que tem a oportunidade de ter brinquedos como esses, né? E a escola, ela se engrandece nesse momento e fica muito grata com todos os parceiros e, principalmente, queria agradecer também a direção, a presidência, a todas as pessoas envolvidas, professores e técnicos também. Muito obrigada. Bem, presidente, só a felicidade das crianças já diz tudo, né? O parque agradou e muito. Muito, muito, muito. Você vê que, normalmente, as nossas segundas-feiras, né? Não são aquelas segundas-feiras solaradas, são meio cinzentas, né? Depois de um final de semana. Mas você vem aqui e vê a alegria dessas crianças, você já começa uma semana com uma paz no espírito, né? Já conseguindo encontrar e enxergar as coisas de modo diferente. Então, a construção desse parque adaptado, presente da Fundação Embraer, com certeza vem integrar mais uma opção para que as crianças possam estar se desenvolvendo, né? intelectualmente, as suas necessidades motoras, tudo aquilo que possa contribuir. Porque qualquer passinho a mais que essas crianças venham a dar, sem dúvida, já é uma grande conquista. E essa é a função da PAI, né? Permitir que eles tenham uma integração na sociedade, obviamente, obedecendo os limites das suas capacidades, né? Mas é muito bonito e muito emocionante participar de um evento dessa magnitude. Tudo.